Quer sugestão de celular barato até mil reais? Olha só essa lista! O Samsung Galaxy M13 pode ser considerado a opção ideal para quem busca um celular básico. A tela dele é bem grande, pois o painel LCD de 6,6 polegadas pode ser o ideal com foco em experiência visual, principalmente para assistir a filmes e utilizar apps de mapa. O Motorola Moto G22 é um celular que foi desenvolvido para se destacar no mercado de celulares básicos e não só pelo preço. No design, a Motorola fez ajustes na carcaça desse produto que o deixaram com um aspecto ainda mais premium. O Poco C40 é um modelo da subsidiária da Xiaomi que chama a atenção por não entregar pouco no quesito bateria, afinal são 6 mil mAh para proporcionar quase dois dias de autonomia sem a menor preocupação com a recarga. Com um desempenho bem próximo aos outros modelos já citados aqui, o Realme C35 tem o chipset no StockTiger T616 com oito núcleos, sendo os dois responsáveis pela performance de 2 GHz. Na prática, isso representa uma experiência básica entregue com honestidade pelo celular. Aproveita e segue o nosso perfil que eu sempre tô por aqui com sugestões iguais a essa. Até mais, tchau tchau!